e fala galera de YouTube beleza Rodrigo aqui galera vamos falar sobre alguns acontecimentos né que aconteceu durante esses dias aí né sobre a quebra da FTX né e sobre carteiras né criptomoedas e o que que eu posso falar assim é a gente vai ter que quebrar esse costume e guardar criptomoedas em exchange a gente sempre fala que a gente não é carteira muita gente não escuta isso né e a gente viu deixa eu ver aqui é mostrar aqui a vocês o site aí da criptofácil né falando sobre a falência né da xxx FTX e a Gênesis buscou empréstimo de emergência de um bilhão de dólares para recuperar equidez e vimos também aqui que o Jack Dawson ele está aqui falando que não deve se confiar em ninguém nem no CEO da Binance né que é o CZ lá né esse cara aqui ele é esse cara é bem renomado no congresso lá nos Estados Unidos falando sobre cripto essas coisas né também estamos vendo corridas de saques em exchange tá e por causa disso muitas corretoras estão se quebrando porque muita gente desculpa o galo aí cantando do vizinho aqui mas estamos estamos vendo muita muita gente sacando cripto de exchange já subiu mais de 400 porcento sobre procura de carteiras tá de cripto o cliente da Binance tem bitcoins roubados e assiste ação ao vivo imagina você ter suas criptos e a gente vendo ser roubado ao vivo tá entendendo cara olhando lá na tela dele sendo roubado cara então a gente tem que começar a utilizar isso aqui ó e isso aqui isso aqui é uma LED não no S tá isso aqui eu ganhei de presente de uma amiga e vale muito a pena tá bom se você não tem condições de comprar uma carteira que eu falei no começo cara transfira seus ativos para uma carteira de celular transdualete ela tem a coinone parece com o nome alguma coisa assim tem a Electro que é só para Bitcoin tá bom crie sua carteira guarde suas palavras chaves tá bom que você vai ser dono das suas criptos se você deixa suas criptos criptos dentro da corretora você não é dono das suas criptos a corretora é dona se ela quebrar ela leva e temos que mudar o costume de como guardamos nossas criptos você tem que ser o seu próprio banco tá vou mostrar aqui a vocês é cadê aqui ó tem o o Instagram da cripto é cripto BR né e a revenda oficial de Threads ou LED tá e quem comprou quem comprou não o a cripto BR deu uma carteira ao primo rico ele fez um vídeo no vídeo do YouTube falando sobre a carteira importância de você ter uma carteira tá é quem é dono aqui é o JR né e o Edilson que é o dono também né o Edilson digital e aqui ó no site deles galera tem tudo cara tem um curso gratuito aqui ó de graça zero reais para você como aprender a segurança e sua privacidade e deixa eu mostrar aqui ó te ajudar uma atualizada porque eu não sei se ainda tem as carteira lá tá faltando algumas né eles venderam muito a procura tá muito grande mas aqui ó ainda tem a treze um ano aqui ó tava antigamente por mil mil quinhentos reais há um tempo atrás eles estão com Black Friday e tá por quinhentos e quarenta e sete cara pode dividir um cartão aqui deixa eu ver ele tem a LED Nano X e se eu não me engano essa aqui tem Bluetooth não lembro é deixa eu ver aqui mas tá em pré-venda aqui tá em pré-venda a treze um ano tá em estoque eles têm estoque aqui ainda mas a LED Nano X e a LED Nano S Plus tá na pré-venda as duas aqui deixa eu ver em estoque eles têm a Seiko X a W20 por 649 mas eu prefiro a trezo a trezo eu acho mais mais fácil de mexer né a trezo T tá na lista de espera né são duas carteiras muito boa são essa daqui eu quero adquirir ela depois quando ela chegar mas se eu fosse você eu pegava trezo One tá bem barato quinhentos e quarenta e sete reais tem aqui a ID que é no caso 2FA físico né que você utiliza no lugar de você utilizar lá o Google Authenticator você pode utilizar o 2FA físico ele tem um botão né que para ele conceder o acesso a sua conta na corretora você aperta o botãozinho ali cara muito seguro isso aqui só que é bom para quem tem canal no YouTube conta do Instagram essas coisas você pode utilizar aqui ó o que é ele cara tem muita coisa legal eu vou deixar o link na descrição quem quiser comprar a carteira que cara tá zerando isso aqui cara e vai aumentar o valor tá entendendo a procura tá muito grande e isso aqui é Black Friday se não me engano eu acho que falta seis dias para acabar a Black Friday tá bom tem um curso gratuito que eu vou deixar aí na descrição também tá bom deixa eu ver aqui mais sigam eles tá lá na Instagram o JR deu um de blogueiro esses dias aí eu vi aqui não sei porque tá assim atualizar eu vou deixar aqui na hora que tem hora que olha ele falam tiram dúvidas aqui beleza fala sobre isso aqui ó volta aqui ó venda de hardwallets é que disparou quatrocentos e cinquenta por cento no Brasil a procura do do pessoal querendo ser seu próprio banco tá muito grande entre aí no Instagram da Cripto Brasil eu vi que o JR ó o JR é esse aqui ó é um dos donos da Cripto BR eu ver o Edilson o Edilson tá por aqui o Edilson não tá aqui não mas o Edilson já tá no Rio que o Edilson vai ser palestrante lá da o Edilson tá do Bit in Rio aí se vocês ainda não compraram seu ingresso do Bit in Rio eu vou botar aqui o Bit in Rio faltam cinco dias para terminar aqui faltam cinco dias para o evento tá e aqui são os os patrocinadores os patrocinadores tá barba aí ó vai tá o Felipe Escudeiro vai tá o Paulo Aragão vai tá o Caio Vicentino Marcelo Paz vai tá deixa eu ver aqui mais Gabriel Nunes criador do é o carioca NFT vai fazer a Yara o Edilson esse aqui que é o sócio lá do JR Andresa vai tá lá também o Rodolfo Rodrigo Miranda não sei se o Rodrigo Miranda vai tá lá ele conversou com barba ele tá colocando a mente no lugar lá né porque o Rodrigo também foi uma das pessoas que perdeu o clipe do na FTX né ele perdeu uma grande quantia claro que ele também tinha cripto guardada em carteira mas a gente tá falando da segunda maior que era né eu acho que era segunda terceira maior que change e cripto é de futuros né e a galera operava e a gente não sabia que ia acontecer isso cara né eu não sei se o Rodrigo vai mas eu espero que ele ativar né cara gente boa Karnak ao Rodrigo Rodrigo digital vai tá lá chover é michelle né mama cripto vai tá lá também chover mais o Denis Torres né especialista em mineração de cripto aí vai ser que legal esse cara lá e se vocês quiserem comprar você for do Rio aí entra aí vou deixar no link na descrição quem quiser comprar o ingresso aí falta cinco dias você pode comprar por 50 por cento de desconto ainda tá bom esse ingresso aí é deixa eu ver aqui se tem preço né eu lembro que tinha uma um um código promocional eu acho que era treta eu acho que era assim ver o ingresso tá por cento e vinte mais doze reais de taxa tá barato eu vou botar aqui treta para ver ó cai para oitenta reais oitenta e mais oito reais com a taxa tá bem baratinho código treta tá aquela código do Marcelo Paz aí eu tô usando o código dele aqui ó de 120 a oitenta conto mais oito reais de taxa tá bom a venda vai até dia 26 né o dia do evento então quem quiser aí comprar o código treta aí para participar e ver essa galera aí vai ir palestrando lá tá então vou deixar aí para vocês todos os links tá bom pessoal no curso ao tenho guia de definitivo aqui de todas as carteiras que eles têm lá vou deixar o link da trezo aí quem quiser comprar uma trezo cara divide no cartão isso aqui é muito importante para vocês cara uma carteira cripto se eu não me engano parece que aqui a trezo one parece que só tem a white a black não tem eu não sei informar mas na hora de vocês comprarem deve avisar tá bom ou ele manda vai mandar a branca mas vocês podem comprar o case tem que ter cuidado que muita gente tá comprando case como se fosse carteira tá eu vou deixar ver aqui na página principal aqui ó case de silicone tá e vocês comprarem uma branca aí vocês podem comprar esse case aqui tá aí vocês podem comprar o black pode comprar da cor que quiser aí o vermelho eu acho que o black é mais bonitinho né que não vai manchar a carteira nem nem nada né mas a trezo cabe muita 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 cripto nela a minha é essa daqui deixa eu mostrar aqui a vocês a memória dela é muito pequena tá eu utilizo aqui bitcoin e etéreo e eu uso o fido pronto só cabe isso já trezo não a trezo eu uso o fido pronto cabe muita 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 a memória dela é muito maior tá bom então pessoal é isso é deixem sua carteira é suas cripto protegida é comprem sua carteira isso é muito importante cara divide isso eu uso no cartão no cartão sei lá deixa eu ver aqui é comprar aqui ó tem um curso você já pega um curso que é de graça quando for comprar cara vou deixar o curso na descrição e já o curso de segurança e privacidade tá e compra a sua carteira tá bom não é vou deixar aí na descrição para vocês tá então galera é isso aí cuidem das suas criptos é muito importante isso é que a gente não é carteira tá bom um abraço a todos bom final de semana foi e aí e aí Obrigado.